Hoje é dia de unboxing e eu trago um mouse da Gigabyte pra você abrir comigo. O unboxing do dia com esse cara aqui ó, a Horus M3 da Gigabyte. Um mouse bem legal, com uma pegada boa, vou abrir a caixa já já, mas já te falo que ele tem RGB e 6400 dpi, o que é uma ótima resolução aí no sensor ótico pra você ter bastante sensibilidade na hora de você configurar do jeito que você quiser. Tava conversando com a equipe aqui e aí a galera me lembrou que tem jogadores que diminuem isso, ficam realmente andando assim ó, pirando. Mas o legal de você ter um mouse que tenha bastante dpi é que você vai ter de fato ele bem responsivo, ele bem esperto. Então se você é um cara que não gosta de ficar movimentando tanto que já vai mais certeiro, esse mouse aqui com mais dpi é legal pra você. Aqui a caixa dele. A caixa tá aberta e eu aproveitei pra plugar ele aqui no meu notebook. E aí já dá pra ver aqui ó, aonde ele acende. Então aqui a gente tem o logo né, da linha Horus da Gigabyte. E aqui ó, você tem o RGB que você pode configurar. Aqui eu achei bem legal essa textura que ele tem aqui ó, esses detalhes. E aqui nesse botão de mais e menos, você pode configurar os dpi dele aqui ó, aumentando ou diminuindo de acordo com a sua preferência na hora de jogar. Essa experiência de unboxing é bem simples né, você viu que é uma caixinha bem certinha, já vem o mouse bem apresentado ali logo de cara. E como opcionais ele traz esse mouse fit aqui ó, que você pode configurar. Então você pode destacar e colar aqui em cima. Ele tem a opção branca ou preta pra você colocar a que mais te agradar. O que eu posso te dizer assim ao primeiro momento é que ele é um mouse que tem uma pegada bem legal. Funciona muito bem assim, você sente realmente o mouse, a pegada, a empunhadura dele é bem segura. É bem ergonômico, o acesso aos botões, tanto o lateral do dpi quanto o scroll e os dois botões até o mais e menos é bem confortável. E mesmo sem olhar você consegue se situar e apertar de uma forma bem segura. E é isso cara, eu acho que é um mouse bem legal pra você que pensa em jogar e quer ter uma opção bacana. E RGB, conta aí, coloca na sua wishlist o Aorus M3. Ah, uma coisa que vale pontuar é que esse mouse aqui ele não é ambidestro. Ou seja, se você é canhoto como eu e usa o mouse com a mão esquerda, eu acho que vale a pena você procurar um outro modelo porque ele não vai ser tão ergonômico, tão confortável pra você. Esse realmente é um mouse que foi projetado e pensado nos destros. Então se você é canhoto raiz mesmo e usa o mouse com a mão esquerda, pensa numa outra possibilidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. E mais importante, me conta qual produto você quer que eu faça unboxing e que eu traga aqui pra vocês. Porque você tá ligado que no Kabum tem um milhão de produtos, lá tem muita coisa, é um universo gigante. E eu quero trazer essa experiência de unboxing pra vocês, beleza? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho pra gente te avisar sempre que sair vídeo novo, tá bom? Então, até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri